Vai crescer e vai avançar, tem um pra passar o juízo, porque a boa mão de Deus está sobre isso. Você que crê nisso, adora a Deus comigo, meu filho. Perluia, perluia. Entenda, nada acontece ali na sua vida se não for a boa mão de Deus. A boa mão de Deus estava sobre a igreja. Agora imagine como Deus esteve a nós. E você pode muitas vezes se desanimar, porque aquilo que ele está vivendo está fora da sua habilidade. Mas eu te pergunto, que experiência teria assim em reconstrução? Que coisa que você estava no Espírito? Ele era muito bom, ele era culpeiro, era um zelador. Mas o que acontece? A boa mão de Deus estava sobre ele. E era Deus que estava a capacidade para que ela voltava a obra. Aleluia. 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 Eu quero profetizar que Deus vai te capacitar. Meu Deus. Oh, pode, tudo que vem, foi bom. Tu olha para o teu centro, vê que longe de chance da tua habilidade para Deus. Deus vai te capacitar, como foi bom, para se achetar nos teus entros. E tem a reis para Jesus. Para a glória de Deus, sai. Aí vem Tobias. Então, Tobias vem, ele olha para aquele povo e diz, esses aí não vão se levantar se ele vai para mim agora o que mais nação é de Tobias ele veio da terra de Samaria e ele foi enviado para Jerusalém quando estava destruído para ajudar o povo e ensinar a palavra de Deus esse foi o objetivo de Tobias mas o que ele faz? ele vai lá e começa a ensinar um monte de fato a prática trazida dos sabores do Babilônio porque ele estava em volta para aqueles que ali estavam no Império do Babilônio jogados lá em Jerusalém e aí o Bíblia diz o que? que nesse momento Tobias e Igrês vão ensinar a verdade estão ensinando a mentira ou seja, sabe o que o cara no segundo passo de Jerusalém ele vai trazer insegurança para o teu coração ele vai tentar para o insegurança naquilo que estás fazendo ele vai tentar fazer você achar na tua mente e no teu coração que o que estás fazendo não vai na certa não vai para frente não vai funcionar e não vai prosperar mas aquele que está em Cristo Jesus tem um princípio como ler a Bíblia diz porque a loucura para o bom é poder de terça que ele se quer não vai rapaz para com isso não vai funcionar tu está ficando doido tem um menino filho meu o rapaz filho na fé cara né o rapaz chegou na igreja com dois brincando aqui em cima da maconha né beleza irmão bom padrão virado só em muço chegou o chique marro perguntou na metade do popozão e ali chegou todo passeio culto de oração eu não pensei Jesus isso aqui não vai na certa ou vai na muito certa mas resultado deu muito certo aquela imagem do pastor pegou sobre renúncia aquele morrinho foi muito partilitado por Deus que ele ficou uma semana sem dormir de dentro fumando maconha e cheirando o pó de corão na presença de Deus fumando maconha e cheirando o pó de chorão na presença de Deus ele chegou para ele e disse pastor eu não estou entendendo meu papo que agora vai ser meu coração que Jesus não vai dar certo vai dar certo sim a noite chegou e disse ah eu não te amo Julieta ela decidiu que ela é nome não só Deus na causa isso não foi o católico tá de fato né nem o católico é nem o papo é a mãe católico que a família dela prendeu com ela terrível e ela disse o que é essa ideia do ser da hora que os filhos não há ele estava um carro um doido tudo esquece ele é casaco ele chegou e foi chegou uma semana depois daquele episódio o pastor pegando o tio largou a caixa o tio e o tio pegou a caixa de cigarro pegou a barriga de pica pegou a cruz jogou todos o oi já vai o que é agora esse corpo torna ser corpo do senhor ele ouviu o outro ali já foi enxergou ele aí vai dar pena chegou ele no carro dele quando estava indo para casa um corre de zinite ali um onde corre a água para o carro dele subir na perada daquela ponte um papelote de maconha uma bolota de cocaína rasgou botou tudo fora de sacada de hoje eu também sou de Jesus a partir de hoje você se quiser ficar comigo tu vai ter que te converter pequeno eu vou me converter na boca não pode mais de ti se tu quiser namorar comigo é para azar pois a partir de hoje o meu corpo é Cristo me dançar sabe o que é o meu episódio eu não me lembrou passou uma semana a noite eu sentou lá porém uma semana depois ela bateu na ponte chorando dizendo que Jesus falou pra mim eu quero aceitar Jesus os dois acelerados do partido estão casados para o olho do mestre tem outras que o diabo vai tentar fazer você desacreditar vai tentar tirar a credibilidade do que Deus colocar na sua mão vai querer achar que você está fazendo algo vacio algo que não vai gerar alguma coisa que não vai dar resultado que não vai dar em nada mas o sangue Jesus tem poder continua com essa obra muita boa mão de Deus está sobre a tua vida vai dar resultado vai dar resultado a tua empresa vai crescer o chefe passa o chão pra frente muita boa mão de Deus está sobre ela você pode me dar aleluia aleluia aí eu já sei esse é o índice que ouve já sei que depois ouvi a saúde se eu falar alguma hora ouviu isso que tinha sendo falado que há um orgulho aí que você está juntando alguns profetas um povo aí que está dizendo que tu vai se reivindicar e tu está nos profetas profetas que eu não carulho e que fica uma sã e eu tira se não dá para dar glória a Deus diga aí a igreja é o índice não 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 acontece isso aleluia você quer ver desanimar o camarada que só não está em Deus e ela está linda você estava contando eu vou falar agora profeticamente o ramado e o ramado você estava crescendo meu Deus Deus estava doando na tua vida a mão de Deus estava sobre você mas você saiu debaixo da mão de Deus porque não deu ouvido por Jesus e por Santo Abate e agora está fazendo preço está sofrendo quer voltar para todo lugar e não tem porque o outro sumiu da fila toda mas eu quero te dizer Deus está abrindo uma porta para você eu quero dizer eu quero dizer uma porta esse moço na cadeira de roda levanta a mão seu filho eu quero profetizar sobre a tua vida tu não encontrou somente Jesus na tua caminhada aonde esqueceu a tua primeira senhora Deus tu encontrou foi um novo propósito de vida minha filha Deus vai trazer uma alegria uma vida dentro de um não e mais novo Deus vai te usar com essa cadeira de roda como instrumento vivo do poder de Deus na terra meu filho chegando na terra eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção duas vezes mais poderosa do que está na minha vida eu quero profetizar a mesma unção de revelação que está sobre mim duas vezes mais forte sobre você põe a mão do pé que está em início agora põe a mão do pé dele meu filho aleluia receba de Deus agora essa unção sobre a tua vida para ser fácil de justiça sabe por que eu estou dizendo isso? ninguém me contou ele vai e sai de uma certa fase da vida dele ele achou que não tinha mais motivo para a vida dele mas quando ele encontrou Jesus ele não sabe não sabe explicar mas ele está sentindo algo que ele nunca sentiu esperança de um tempo novo você pode dar uma mão está dominando porque eu falei depois Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom a sua palavra às vezes eu não digo Deus não faz esse negócio comigo eu não quero sair mas eu falo nem porque gente não adianta não tem que falar viu meu você com a mão no peixe abana assim pra mim você você é você que você que sabe por que que Deus chama por causa do coração que não tem glória bom bom contigo é preto irmão pensa não dá o churado eu perco o certo mas Deus sabe que da tua fraqueza da tua indignação não é indignação Deus traz sinceridades e verdade às vezes a brincada não te indigna porque tu não quer a coisa funcionar do jeito que tu quer e tu faz uma dica e às vezes tu é ridicado por isso mas eu vou te dizer uma coisa pra você Deus vai tomar posse do teu jeito de ser vai transformar você num homem que até tu vai se desconhecer no espelho sabe o que é porque se escolheu por uma malva ali pessoal uia vai chorar oi a espécie me dá do lance é a braça me chorar eu quero ver vocês agora 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 vai dar meu Deus você sabe que nem passou orgulha Deus 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 você curava calama chume ela acordou bacalama da leana cocodoma rassi me perda você eu já ganhei o mundo sim eu fiz uma obra poderosa não foi prestando a banco se eu fui eu divido essa obra porque eu tenho gente de usar não é um secretivo pela tua avaliação que eu digo até me falar mas eu vou começar a te dar sabe da linda eu vou desenvolver o meu enxergo a pregação eu vou te dar noção da luta uma noção profética prepara tua vida eu vou te levar pelos quatro canos dessa terra porque é pronto eu vou fazer essa obra mas entenda fiquem na luna descansação fiquem com a gente é como o periputa do senhor do jantar aleluia quer dizer uma coisa para aquela menina que cantou o santo o santo o santo o santo o santo tem o boom 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 que eu te perco aleluia por lá por lá por lá por lá por lá você estava perguntando com essa voz bonita que o João bateu no espírito de Deus eu me arrependendo e estava muito empolgadinho logo eu me disse eu marco A gente não vai dizer assim, tá aí, não Decepção Eu disse, sim, faz Pô, Deus, o que eu fiz pra te decepcionar? Ela só disse, não Ela só fez decepções Minhas feriadas Mas isso era que eu tudo sei Era pra essa igreja, pra restaurar O ministério da igreja Lá pra caralho, por outra raça Você tem uma reunião no computador Eu vou falar, depois eu tô mandando aqui Já te cobraram pra ministrar mais Mas você é tímido e tu queima E tu fica naquele guarda volta Vira, receba a solução de Deus Poderosa Tu vai ter uma solução pra ministrar Tu vai começar a telemetras Vai te tomar com palavras Deus vai começar a minha empresa Vai te conhecer mais Vai só sentir a glória de Deus Que vai sobreviver a tua vida Jesus Senhor Ah, cara Churro, irmão Vem pra carinha, pastor Vem pra desanimar a gente Vem pra querer colocar a gente pra baixo Vem pra querer tirar a gente no foco Ah, meu filho Você não entendeu que tá chamado ainda? Você não entendeu que o que Deus está fazendo? É que a mão dele passou pra você E essa hora que ele colocou nas tuas mãos Ele vai dar o crescimento a ele Não é pastor, não é comando, não é comando É Deus que vai dar É lógico me aluniar É lógico não andar preta É lógico fazer de tudo pra tu parar Mas o sangue de Jesus tem poder E você está debaixo da mão daquele E tem todo o poder no céu e na terra Aleluia Aleluia É a presença de Deus aqui Amém Amém Qual a bem, Senhor, pastor? Você que ainda está em sangue de Deus E não tomou uma decisão Na sua vida Por Jesus no seu coração quer se entregar para Cristo em placa de igreja é Jesus ele é a razão de tudo isso aqui tudo isso aqui tudo isso maravilhoso ele é a essência de tudo isso é ele que é na vida do pastor você que quer fazer parte de toda essa riqueza que Deus tem dado para a madureza espiritual, material e muito mais se vai vir ainda pela fé aleluia vocês que querem tomar uma decisão a partir de hoje hoje é a primeira cena para os primeiros candidatos que se batizaram no último batismo você que na próxima cena que está aqui eu creio que Deus vai adençoar sua vida você que quer entregar sua vida para Jesus você que ensina o alto também de desânio você meu irmão eu não sei em qual área do desânio você está sendo atacado quais são os samba lá que os tobios já sei da tua vida eu não sei mas você que quer vencê-los essa noite sai do teu lugar e venha aqui orar rapidinho rapidinho que a hora não deixa mais nós indo a frente ao bem primeiro aqui que quer aceitar Jesus quem é o pai ou a mãe esse menino aqui na frente estão trabalhando de acordo qual é o seu nome meu filho hã? Felipe qual é a sua idade da minha filha Felipe preste bem a atenção quando o pastor vai falar meu Deus Deus vai te dar para as nações Deus vai te levantar como um predador não tenha medo de orar ele não tenha medo de jejuar não tenha medo de pedir para pregar não tenha medo disso sabe por que meu filho? é Deus que está fazendo isso na sua vida é o pai? vem cá é a mãe? vem cá pode vir chorando já porque Jesus está falando o diabo já tentou tirar esse menino de vocês aleluia mas ele vai ser derrotado porque sobre a vida dessa criança existe uma promessa de Deus existe uma maldição na família de vocês da parte de pai e mãe de ambos os lados de uma família que nunca consegue chegar no lugar meu Deus mas Deus escolheu a casa de vocês para fazer o inércio aleluia que é a púria uma máscara de um antorporão da raça Deus estará trazendo um tempo novo para a família de vocês através da família da vida de vocês da casa de vocês Deus vai levantar você Deus vai levantar você mulher mas primeiramente Deus vai levantar esse moço Deus vai começar vai ser menino para pregar a partir de hoje a partir de hoje a gente vai começar a ter mais e já está tendo sonhos e visões ele conta para vocês sonhei que estava pregando sonhei com uma multidão sonhei com um monte de coisas já acharam que ele era o sonhador mas é do sonhador que Deus se agrada pai e mãe porque é o sonhador que Deus traz a dona e o cumprimento do sonho põe a mão sobre essa criança agora Deus aproveite-se agora 10 vezes mais a noção que está na minha vida sobre esse menino ele tomou a decisão que ele quer eu sei que ele não vai estar disposto a pagar o preço e se ele tiver disposto levanta ele para morrer o demônio que impede também onde é que é só o primeiro homem de Deus a mulher de Deus pode estar aí pode estar aí que passar aqui que a missão diz aleluia saia do teu lugar e venha rapidinho meu filho rápido aleluia tem espaço aqui aleluia vem tocar lá para você ah então não tem ninguém desanimado aqui está todo mundo aleluia e feliz que nem filhote encabido né pulando na casa olha lá maravilha ah moça seja verdadeiro encara tua credibilidade permita o Espírito Santo agir na tua vida saia do meu lugar até que eu me sinto não dá de ser eu vou pegar um pouquinho para cá e para lá mas eu quero ir lá eu vou conhecer o suzâneo da minha vida a partir de hoje a minha história vai mudar a minha casa vai mudar é uma presença de Deus irmão Deus me deu um presente no último ano para cá e muitas vezes eu duvidei mas eu tomei uma decisão que eu acho eu não vou mais abandonar o presente de Deus eu estava trabalhando no ministério pastor Otávio esse homem tem uma unção de prosperidade na vida dele mas não é uma prosperidade debochada desvitolada é uma coisa sandia e quando eu fui trabalhar nesse ministério Deus levanta um pastor do Rio de Janeiro que passou por ali só foi tomar café na igreja e eu estava no expediente e nós fomos orar com esse pastor e esse pastor foi tomado por uma presença de Deus nós estávamos chorando e ele olhou para o pastor Otávio e disse a mesma unção que está na tua vida passa para esse moço agora foi para isso que Deus trouxe ele para esse ministério por muito tempo eu naquela mente pobre achei que não, não é comigo mas eu batei em dado cada sorte que eu conheci eu vou começar a usar o dom que Deus eu quero chamar eu quero pedir um que abre espaço para a esquerda e para a direita e para a esquerda eu quero pedir todos aqueles que são empresários meu Deus profissionais liberais você que tem um vocês que estão aqui vão ser abençoados mas eu quero que os empresários venham aqui na frente essa noite se o emprego pode descer rapidinho meu filho aleluia todos aqueles que tem empresa que tem um negócio que são profissionais que está começando que já tem rapidinho que eu quero dar com você aleluia todos todos é para a tua empresa meu irmão é para a tua empresa é para a tua empresa aproveita o imbalo agora caroche diz que cavalo e cidadão tem só aleluia aleluia o da vagar é uma churra isso os empresários vem 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 pede licença e vai se achando pode chegar um pouquinho mais aqui no escado pastor tem cara de bravo mas não aleluia vem isso todos os empresários eu quero dar para você aleluia aleluia sabe por que Deus sabe que vocês são algo direto do ataque do desanimo Deus sabe e se vocês desanimarem a empresa funcionar como na rocha famílias são como são atingidas se o diabo conseguir desanimar vocês ia conseguir aleluia ia aleluia aleluia te prepara Deus eu vou te picar a cemiteira na ponte todos que são empresários e profissionais liberais aleluia ontem ontem à noite nós estávamos ali na congregação do litoral do Caio e Deus colocou uma palavra no nosso coração para falar para a igreja escute bem quando quando o sunamita viu o heresão passar ela rendeu de comer pão porque ela se constrangiu e enviou o homem de Deus passar ela rendeu ela se constrigeu porque ela tinha e o outro não tinha escute bem não retenha o que Deus te deu desfrute o que Deus te deu e ela olhou para o heresão olhou para a sua esposa e disse meu marido façamos um quarto digno de pedreiro vamos pôr uma mesa vamos pôr um candeleiro vamos pôr uma cadeira uma cama vamos preparar um dormitório digno de um profeta e um sacerdote e sabe o que aconteceu ela era abençoada como vocês sabem ela tinha uma instabilidade e uma dependência como vocês têm mas ela não tinha um filho ela não conseguia mais produzir queridos estendo as mãos para cá eu quero profetizar uma unção de produção sobre a vida de vocês um navagara amachor e me cantaram e meu Deus um navagara amachor pai eterno agora eu quero profetizar sobre esses empresários da igreja madureira que estão aqui um navagara amachor amachor e me cantaram e feche seus olhos querido eu quero profetizar agora sobre a vida de vocês uma unção de reproduzir meu Deus meu Deus meu pais São abençoados Como eu coloco na mão deles Eles têm sido um canal de bênção Na vida que eles deu Eles têm construído um quarto Eles têm comprado a mesa e a cadeira Mas eles não têm filhos Eles precisam reproduzir Eles precisam gerar Recebam uma unção de produção agora Eu quero profetizar sobre esse estabelecimento Eu quero profetizar sobre a vida dos vossos empregados Uma unção de reprodução Eu quero profetizar sobre os clientes Eu quero profetizar sobre o produto Múltiplica agora Múltiplica agora Reserva de Deus Esta minoridade Amor Em nome de Jesus Aleluia Põe a mão no peito assim Aleluia e diga assim Eu Como profissional liberal Como empresário Eu não posso Desta unção Desse espírito De reprodução Eu vou produzir Eu vou multiplicar E eu vou crescer Para poder abençoar Mais e mais Para a glória do Senhor Quem crê deu uma salva de palmas E exaça a glória do Senhor Jesus Aleluia Deus, agora eu vou adorar para os meus filhos Para eu quero profetizar a rola sobre a tua igreja Deus, venha cair por terra Todo espírito de São Palate Todo copia de gestão Esteja querendo desmerecer Esteja querendo engolhar Tirar a credibilidade Querer difamar caloniamente Eu quero arrepender agora Eu quero decretar que vai sair toda a palavra maldita Por terra agora Glorifica o teu nome sobre os teus irmãos Glorifica o teu nome sobre os teus irmãos Que a sua casa, a sua família, a sua vida Os teus negócios Sejam próspero, seja abençoado Sejam tua Pai Transformados e modificados Debaixo da tua poderosa mão Em nome de Jesus Pastor